Esses nossos encontros são encontros fundamentais. Porque o partido que não se reúne, que não discute, não se mobiliza. E a hora da gente trocar ideias, avaliar o que estamos fazendo, o que não estamos fazendo, o que cada deputado está apresentando, o que cada prefeito nosso está fazendo, é esta. A hora do encontro partidário. Esses são encontros regionais, mas depois deles é preciso que cada município mantenha o ritmo de se encontrar, de discutir internamente o que estamos fazendo. É nessas oportunidades que a gente revê os amigos, os companheiros, e que a gente põe lenha na fogueira, na fogueira do ânimo, para a gente continuar a nossa lua.